pedidas. As menos pedidas. As nunca pedidas. Oi FM. Livre. Rock Bola. Ok, vamos falar do Flamengo, melhor do Rio no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está impossível, rumo ao título, vai atropelar o Corinthians. Daqui a pouco dois a zero sobre o Grêmio, né, Tavares? Impossível de ser batido, impossível, não acreditava que o Corinthians fosse perder, mas ele perdeu. Perdeu. O jogo foi sábado, sensacional, o Flamengo jogou muito tranquilo, o time do Grêmio é fraco, né? Jogamos tranquilos ali. Do goleiro. Uma belíssima sequência, rapaz. Que milho coelho. Que milho coelho. O Flamengo achei muito, muito bom mesmo. Mico do Vitor. Foi de chato. Foi muito bom. Eu, eu após comemorar e rir bastante, fiquei até com pena do rapaz. Você enquanto goleiro, Tavares, a sua análise de goleiro. Eu fiquei com pena, exatamente, eu não faria aquele tipo de lance, nunca. Dava logo uma bicuda. Dava logo uma bicuda. Se eu jogasse contra o Ronaldinho Gaúcho, daria uma bicuda na cara dele. É o único jeito de parar um jogador como o Ronaldinho Gaúcho. Quem? O Ronaldinho Gaúcho, seu goleiro. Ontem estava numa belíssima festa, lá numa de suas casas de show. Tem várias casas de show. Algumas casas de outra coisa, mas é uma casa de show lá em Porto Alegre. Show, né? Dejei de ser casa de show. Casa de show. Eu tô no quarto e fala show, meu. É show, é outro show. É um bordel, é isso? Não, uma casa de show lá. Que isso? O Ronaldinho Gaúcho tem um bordel, não é isso? Ele contraja a doida. Pera aí, a gente, tá um de cada vez. Não, ele nega isso. Ele nega isso. Então não tem um bordel. Ok, desculpa, o Ronaldinho não tem um bordel. Uma das casas de show dele lá, da família dele lá de Porto Alegre, a gente tava assistindo um show lá ontem lá em em Porto Alegre, lá o show do samba de de um showzinho de pagode lá. Já estava em Porto Alegre na noite? É, não, ele foi no sábado à noite. Direto no sábado à noite. Acabou o jogo, ele foi embora, é porque ele só se apresenta hoje, três e meia da tarde, o time está bem voando em campo, rapaz. Flamengo muito bem no jogo, o Leonardo Moura, rapaz, que beleza, voltou a jogar bem, fez o lance do, o que que foi? Fez o, o Leonardo Moura voltou bem, o time todo, o time todo está azeitado, até paz nem sei onde. Azeitado não. Azeitado não. Falou azeitado, valei. Que aí? Azeitado ninguém usa mais não? É muito velho. Eu gosto dessa expressão azeitada. Azeitada é você velho, né? Eu falei, eu falei pra uma gatinha, ela me deu um fórum. Azeitado? Mas não foi por causa disso não. Você pode ter certeza. Eu falei, você é todo azeitado. Ah, pensei que você tinha falado, não, fica cuidado que ele tá azeitado, não. Não, eu falei, você é todo azeitado, ela disse assim. Não, não vai doer não, porque ele tá azeitado. E fala isso, é que ele tá vários do Rock e Bola. Eu não tô entendendo, eu nunca tinha falado isso não. Flamengo está invicto, impávido, sensacional. Rapaz, o Flamengo, impressionante, o Flamengo, eu não sei se já contei pra você. Pra mim? Eu acordo muito cedo. Que hora, mano? Quase o 4h30, não, não tem nada a ver com isso. 4h37. O Flamengo, rapaz, desde que estreou o Ronaldinho no Flamengo, o Flamengo perdeu um jogo. Um jogo apenas, cara. O Flamengo está invicto, é o único time invicto nesse campeonato. Só perdeu pra, só perdeu um? Não perde pra ninguém, cara. Ganhou do Bahia? Temos que fazer uma, uma, um negócio do, uma gordurinha. Ganhou do Bahia? Não, não ganhamos. Ah, tá. Perdemos dois pontos. Perdeu pro Ceará, como é que um time perde pro Ceará? Não, só tava no Lúcia. Perdeu na temporada, no, no campeonato. Não foi no campeonato brasileiro. Porque não perde pra ninguém. Cara, você não disse que empate com o Bahia foi uma derrota pra você? Assim como no campeonato carioca, que chegamos invicto ao, ao título? Provavelmente chegaremos invicto também ao título do campeonato brasileiro. Por quê? Porque o Flamengo está jogando pra frente, o futebol alegre. Flamengo tá bem, né? Futebol moleque. Flamengo está ótimo. O Flamengo tá bem. Cara, mas você já comentou, ah, o pênalti a favor do Grêmio e a falta que o Ronaldinho cometeu no Vitor, no lance do, da falha dele. Houve sim um pênalti em cima do Ronaldinho Gaúcho que meteu uma belíssima bola entre as pernas lá do zagueiro, o zagueiro estuprou ele dentro da área e jogou, é o jogo. O Júlio César fez uma falta dentro da área, um pico e puxou a camisa, ele deu uma banda no garoto. Aonde? Foi nada. O juiz estava em cima, o juiz estava em cima. E pênalti é gol? Não, a seleção brasileira disse isso. Tiago Neves fazendo muito gol de cabeça, né? É um belíssimo também, está correndo atrás da estilharia ali, o Tiago Neves, na 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 temporada o Tiago Neves tem apenas um ou dois gols a menos do que o Ronaldinho. Sim. Está bem, está bem, o Ronaldinho que é o artilheiro do campeonato, o time está de bem com a vida, temos preocupações para o próximo jogo, é um jogo complicado, é um jogo complicado, o Cruzeiro quebrou a sequência do Corinthians, quebrou e dali pra frente o Corinthians não não se encontrou mais e temos dois não, um desfalque importante, que é o Willian, o Willian não joga, mas temos por outro lado, temos um belíssimo desfalque para o Flamengo, o Wellington não joga, o Wellington não joga e isso é uma certeza de poucas emoções para a zaga do Flamengo, é desfalque não joga o Wellington, o Wellington não joga, foi se está suspenso, o Wellington levou o terceiro, mas é um desfalque importante para o Flamengo se dar bem nesse jogo, vamos ver quem vai entrar ali, o David também entrou fazendo muita besteira ali, inclusive contra o Santos, aquele lance que o que Neymar fez o gol, pelo amor de Deus, caiu de cara no chão, pô. O Alex Silva pode estrear. Quem? Alex Silva. Alex Silva está pronto para estrear, houve estreia do Jael também contra o Cruzeiro, né? Tocou uma vez ou duas na bola. Já é, então. Não fez muita coisa, não. Cruzeiro? Jael. Quem? Não contra o Grêmio. Quem é estreou, tá? Jael. Já é, então. Ih, até o João Pinim, cara. Já é. Já é. Teve a estreia do Jael, que não foi muito bem, mas também não foi mal, porque não precisava também, aquela altura do jogo já está, o jogo já estava decidido, muito, que beleza, hein? Já estava, já estava decidido o jogo, e o Flamengo continua aí na liderança do do campeonato carioca no Brasil, com muita folga, com muita folga pro Fluminense, pro Botafogo, pro Vasco, obrigado mais uma vez a torcida do Vasco, obrigado ao time do Fluminense, ao time do Botafogo, que venceram jogos importantes, e e ajudaram sim ao Flamengo, que não precisa de ajuda, está lá em cima, não precisa de ajuda de ninguém, precisa ganhar os seus jogos, precisa ganhar os seus jogos, não, porque chegamos mais perto, chegamos mais perto do Corinthians, chegamos, chegamos, chegamos. É legal todo mundo ganhando. O Vasco já fazendo o serviço dele para ele, não está fazendo para o Flamengo. É legal todo mundo ganhando. Então, vai. Agradecer, agradecer, foi o Havaí. Inclusive, o Vasco tem, 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 como diria eu, é, demonstrado um certo, uma certa empáfia, falando, ah, Flamengo ganhou isso, o Santos é uma porcaria, vai pegar o Santos na quarta-feira. O que é isso que falou isso? Pô, todos os vascaíneos estão falando. Ontem mesmo, ontem mesmo, fala, porra, tá vendo aí porque que o Flamengo ganhou? Até o Atlético Paranaense ganhou, deitou e rolou lá em cima do Santos, fez três gols no Santos. Mas cara, a defesa do Santos, parar, sei lá, quem? A defesa é lá, o Inel com cinquenta anos, é parar. É do Draceno. E aí, eu vejo no destaque aqui, o Vascaíno fala, não, Ricardo Guandamar, quanto santo, vai montar ali uma cabeça, só cabeça de ar ali. Só cabeça de ar ali. É, o comentarista do Vasco, agora é o que vai dizer. Vou falar do Flamengo, hoje cê está falando muito do Vasco. Não, não falei, foi a primeira vez que falei do Vasco. Não, falou várias vezes. Não, eu estou contando aqui. Tá maluco, eu só agradeci o Vasco. Só isso que eu agradecer o Vasco. Não me agradeço, eu não faço serviço para o Flamengo, eu não sou uma espécie de macarrão do Bruno. Agora, teremos problemas, sim, que o menino, o Luiz Antônio não volta, não volta ainda por causa daquela porrada que ele tomou do Neymar, que teve que ser expulso naquele lance, machucou o pobre do garoto, o Luiz Antônio, que vinha bem no jogo, vinha aprontando, poderia até ser ser mais elástico esse, essa partida contra o Santos, o placar, se não fosse a contusão do menino que deslocou o ombro, rapaz, uma cena. Conto o Santos ou contra o Grêmio? Conto o Santos. Por porrada que o Neymar deu no Luiz Antônio. Então, não teremos Luiz Antônio. Temos, vai jogar ou Muralha, vai jogar ou Muralha ou outro jogador lá, qualquer, o próprio Vitor, acho que é César, Vitor, isso aqui é lá, esse garotinho. Esse garoto faria muito sucesso na China. Quem? Vai! Uma Muralha. Não, já tem uma Muralha nona. Ah, é? Podia fazer lá, imagina, a Muralha da China. Já tem lá, não ia fazer sucesso nenhum. Caso, 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 Bruno, informações sobre o caso Bruno, informações quentes sobre o caso Bruno. Rapaz, a juíza lá do caso Bruno, a que foi, a que foi lá, que foi, que a noiva do Bruno falou que... Não me interessa. Sei. Que que acontece? Alexandre Araújo. Sim. A noiva... Estou vendo minha foto com o Blaper aqui. A noiva do Ego, no site da Ego.com. A noiva era amiga da juíza, a noiva do Bruno era amiga da juíza, inclusive a juíza ofereceu casa pra 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 noiva do Bruno. E o Macarrão declarou que cozinhava, passava, lavava, limpava a cueca do Bruno, tudo por amor. Cheirava. Ele falou que amava o Bruno. E falou também que amava. Eu amo o Bruno. Ele falou que amava. Então, na época, ele falou que amava. Então, ele ama o Bruno. E o mais importante do caso Araújo é que o Macarrão falou, eu conheci Elisa Samud em 2010. Então, o Macarrão não deveria estar preso, porque ele está preso por um crime de 2009, que foi o cárcere privado. Não, 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 não. Sim? Ele está preso por estar envolvido no sumiço de Elisa, que foi em 2010. Não, não, não. Ele está respondendo também. É, mas foi condenado e estão recorrendo, é. Tanto que está preso o tal policial lá, o ex-policial, seja o que for, sei lá o que, o Bola. E o Macarrão falou que colocou ela no táxi, foi lá, colocou ela no táxi, ela levou. Ela levou trinta mil reais, colocou ela no ponto do táxi, mas não viu se ela foi embora ou não, Araújo. É isso aí, seu problema. Caraca. É, eles vão botar a culpa no cara do táxi, é isso? Lopes Maravilha, vamos falar do Botafogo, que venceu o Cruzeiro, né? Venceu, cara, mas mais do que vencer, ah, só lembrando que os meus comentários hoje são oferecidos ao Diego Furtado, ao Merlin Calazans e ao Paulinho Batata. Você foi bem naquele seu joguinho? Qual? Esse rodado, sei lá o que? Não, não é de Jabá, não. Cara, o, não fui bem, sabe por quê? Porque eu não entendo o critério que eles têm. Que eles têm? O pessoal do Cartola FC. Jabá! Eu não sei nem se eu devo falar mais, sabia? Que eu tô, tô tomando uma conexão. Fala sobre quem? Sobre o Cartola FC. Jabá! Falta uma só. Mas você brinca de quê? Cartola FC. Jabá! Ok, vamos lá, vamos ouvir o comentário agora. Tem que falar quantas vezes? Ele tá ganhando dinheiro, ele tá ganhando dinheiro. É, é, é. É o dinheiro por fora, mano. É isso aí, de um monte de rito. Olha aqui. Então, o que que acontece? O Botafogo não só venceu, cara, mas como convenceu. Fez uma belíssima partida com destaques individuais, assim, pro Cortes, que voltou muito bem, pro Marcelo Martins. Vai tomando! Um partidaço fazendo um meio campo de proteção, de contenção e de saída de jogo com o Renato ali, maravilhosa. É impressionante. O Renato é impressionante. O Marcelo Martins é um caso a parte, a ser estudado. Jogou muito. Tamanha, tamanha inteligência na marcação. Mas o Renato, então, menino, é de apavorar, porque um simples corte de cabeça dentro da área vira um contra-ataque fabuloso. Porque ele já corta, já metendo para o companheiro. Vai, companheiro. Já corta, já metendo. Vai, companheiro. Prossiga o... É jogado. É impressionante. Jogou um partidaço também. O Louco Abreu, que é fora de série. O Louco Abreu é fora de série. É a única palavra que eu tenho, a única coisa, o único adjetivo que eu posso usar para o Louco Abreu. Ele é fora de série. Entrou, chegou, fez o gol. O Botafogo estava precisando mesmo deste homem. Falha do goleiro, falha do goleiro. Diz aí que foi falha do goleiro. É para polemizar. Que preocupa, que preocupa a zaga. Chutou de bico. É. Mico trivelado. Ele é um, é um, é um cara que preocupa a zaga. A gente tem que se livrar da bola que ele estava com medo do zagueiro chegando. Não, o zagueiro estava muito perto, inclusive, né? Três quilômetros de distância. Porra, os dois zagueiros. Ele foi inteligente. E o menino que correu com ele, o menino que correu com ele, que foi o Herreira, correu com ele, que foi o Herreira. Quem correu com ele? O Herreira. Também foi muito inteligente, que ele abriu para a esquerda e o zagueirinho foi com tudo. Ele abriu, meteu com o cara de perna esquerda. Viu a entrevista no final do jogo, perguntaram aí. Mas Herreira, e aí ele? Porra, Herreira? Ele virou para o lado. Porra, Herreira? Pelo amor de Deus. Dacana, hein? O Lúcio de ter confundido ele com Herreira. Isso é crise do Botafogo que vem por aí. Você vai falar no Pão Louco? É. O que é isso? Tem informações aqui. O repórter mineiro olhou. Tem informações aqui. Herreira. Herreira? Tem informações aqui, para polemizar. Lobos está cobrando aí para falar esses comentários. Pessoa, pessoa está cobrando 10 reais para falar que o comentário é da... Os comentários de jogo já... É, não, é, é, é. Peraí, Peraí, é 10 por comentário? É, é um chan de comentário, hein? Eu já falei, eu tô fazendo 5 reais. O Diego Fortado, o Merlin, o Calasandres e o Paulinho Matal. Me disserem, 10 reais. Se vale mais do que isso. Para hoje o próximo possível. Tô fazendo por 5 e... Em mais quantidade. Em mais quantidade. Você não tem comentário. Não, mas o programa é um investimento. A pincelada. Serão 3 por dia. É, tá bom. É porque é uma homenagem aos nossos ouvintes que fazem desse programa um fenômeno de audiência. O cara pode fechar um pacote universal? Não, porque eu quero variar. Eu gosto de variações. E na verdade... Uma hora vai repetir, uma hora vai repetir. E outra coisa, a Zaga jogou muito bem também. Quer dizer, o time se acertou. E parece brincadeira, mas apenas um sujeito já traz preocupação à Zaga. Quer dizer, segura os meninos adversários, os inimigos lá atrás. E traz mais experiência e mais personalidade. Personalidade é o cara que chega no árbitro, é o cara que peita, o cara fala diferente com ele. É a verdade. Futebol é assim, né? Sei. Futebol é assim, né, cara? Futebol precisa dessa personalidade, precisa dessa experiência. Tava faltando um pouco no Botafogo. O Michael Céu jogou bem, o Elkson não foi tão bem, mas também fez uma partida... Passou, né? Eu diria. Teve uma polêmica aí que tiraram ele? Não, não teve polêmica nenhuma, não. Parece que... O menino tirou... Não, não ficaram não, Vaguinho. O menino tirou, o menino tirou... Não, o que que... Isso aí, você tá falando uma grande bobagem. Você tá tentando criar uma crise onde não tem. O que aconteceu foi o seguinte. Ele estava dando uma entrevista e o imbecil do repórter falou... Olha aqui, vamos ouvir aqui a palavra do Herrera. Aí ele olhou assim... Pausa dramática. Porra. Herrera? Poeira. Ele falou poeira. É porque são... Ele falou porra mesmo. Porra mesmo. Porra. Qual é o seu problema? Eles são muito parecidos, inclusive no tamanho, né? Não tem nada a ver. O Herrera e o... É o DJ que ele chamou logo abriu pro corte de cabelo. Você roubou, meu irmão? O Herrera parece o Marcelo Adnir. Ele no mínimo estava falando... Meu filho, você precisa estudar. Você precisa estudar pra trabalhar numa profissão. Você precisa estudar. Você precisa ter o dever de casa. Sim. Foi esse o recado que ele quis passar para o companheiro de imprensa... Que lá estava fazendo uma ponta ridícula, por sinal. Então o Botafogo jogou muito bem. Me agradou demais. Convenceu. E agora é o seguinte, cumpadi. É a segunda vitória consecutiva e vamos em busca de seis vitórias seguidinhas. Que já estamos na alça de mira ali dos inimigos que estão tudo na frente, irmão. O caçador já tacou, mas... Vai pegar os inimigos. É isso. E o interessante do Botafogo, desculpa só. Pode mudar, o time pode mudar, o time pode dar uma mudada. E não precisa mudar o técnico. A torcida que lê a cabeça do Caio... Desde que, olha só, aí é uma parada. Desde que ele não invente. E agora não tem nem como inventar, porque está todo mundo disponível para entrar em campo. O time titular, está todo mundo disponível. Qual é o time titular? Esse que entrou ontem é o time titular. O Gustavo talvez saindo para o cabeleira lá entrar o Fábio Ferreira, que é o zagueiro entrado. E aí o Gustavo que fez duas grandes partidas. É o Alessandro titular? É, Alessandro titular, lógico. Ou seja, já tem aí uma dúvida, uma pulga atrás da ovelha do treinador. Ah, tem uma dúvida. Ele pode botar ali o Fábio Ferreira ou pode botar o Gustavo. O Fábio Ferreira é a dúvida? É. E o Fábio Ferreira que não vinha lá muito bem, não vacilando, mas é um zagueiro que me interessa demais. Conheço meu povo. É um zagueiro que me interessa. É um estilo de zagueiro que eu gosto. Quando eu jogava na zaga, eu era muito veloz. Rústia. Eu tinha muita velocidade. Rasgava tudo por trás. Eu era zagueiro. Agora que eu tô querendo jogar de atacante. O que aconteceu na Fazenda? E eu tinha, não vi. E aí? E eu tinha, eu tinha muita velocidade. Só que aí eu me identifico muito com ele. Dá o bote se assar jogando com a cabeça erguida. Eu gosto muito do Fábio Ferreira. Mas não posso negar que o Gustavo tem feito duas apresentações bem interessantes. Principalmente essa da última agora. Começo do rock que fala, você ainda era zagueiro? É, não. Você era zagueiro? Inclusive, o joelho foi para as picas. Sai com a bola dominada. Fica sempre com o atacante atrás de você. Ah, não, me machuquei lá. Não, nunca. Deixava para trás. Nunca, nunca. Eu te falei, né? Que eu achei uma gravação nossa sensacional. E aí? Eu falei, não? Eu achei uma gravação em VHS. Já passei para dentro do computador. Uma participação minha e do Lopes no programa do Eugênio Leal e do Jorge Nunes em 2003. Eu lembro de Rio, eu lembro de Rio, a gente magrinha, né? Rio gol é, Rio gol, a gente lá, é. Então é o seguinte, o que que acontece? A defesa se cortou. Você vai deprimir se tu vê esse vídeo. Vou mesmo. Hoje eu me pesei lá na academia. Hoje eu me pesei. Na Bariap, eu prefiro não comentar. É melhor. É. Qual a rádio? Qual a rádio? Eu posso apenas dizer a você que eu fiquei muito deprimido. Imagina se tu vê esse vídeo. Eu fiquei deprimido pra cacete. Eu acho que ele tá na Furacão 2000, hein? Cento e sete ponto um. Tá lá? Tá lá em cima. Cento e sete ponto um. Não, não. Ou então tá Catedral. Cento e seis ponto alguma coisa ali. O importante é o seguinte, que eu... Melodia, cento e cinco. Eu fiquei tão deprimido que eu fui... É. Cento e cinco FM? Pode me chamar de Lopes Melodia. Aí eu fui, maluco. Fui fazer spinning agora de tarde também. Spinning agora de tarde. Eu vou de novo. Na minha academia, na Bariapia. Posso ir hoje? Sacionar, a academia é maravilhosa. Onde que fica? Grava ele, senhor idiota. Grava ele aí. Depois eu tenho que fazer o caminho também. Hoje eu vou de tarde. Hoje eu vou de tarde. Você vai aonde? Hoje eu vou de tarde também. Fui hoje de manhã e agora de tarde. Qual o nome, professor? Depois de dar boa límite. Vocês não receberam aquele e-mail, não, né? Vou dar uma descansada e vou na Bariapia. Eu tenho spinning, está precisando fazer spinning. Eu não recebi, não. Eu não recebi, nem é milionário. Então é importante dizer o seguinte, que quando o ataque funciona, quando você tem a preocupação dos defensores adversários, todo o resto fica mais fácil. Meio campo fica menos sobrecarregado. E a defesa também. Então o Botafogo estava imbuído, coeso, e vamos para cima com tudo, com os inimigos, tudo na alça de mira do caçador. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permite. Comentário de hoje? Comentário de hoje foi oferecido a... Mais pra... Trintinha. Trintinha. Trim, trim. Vai lá. A Diego Furtado, Merlin Calazans e Paulinho Batata. Oh, legal. E o Limpio Bahia venceu em casa. O Freisa Ucha, mas o Figueirense não é grande coisa, né? Tem aquela música aí de Roberto Carlos. Eu voltei. Voltou pra onde, Yuri? Voltei pro meu lugar, Sul-Americana, me aguarde que eu vou chegar. Super lindo. Décimo terceiro lugar. Pois é. Estamos a... Olha que coincidência. O Bahia tá muito bom, Alexandre. Olha que coincidência. Estamos em décimo terceiro lugar. É o Rubinho. Décimo terceiro é o Rubinho. Estamos a treze pontos do líder. O Corinthians que sim. Que abro o olho, meu amigo. O Corinthians quebrou. O Jornal de Rabaixamento é uma coisa que eu não me preocupo. Mais, bebê bostro. Próximo. Ah, então chegou a preocupação. Chegou o King Kong no barrião. King Kong. Próximo. Eu tava vendo o jogo outro, eu pensei que eu tava vendo o King Kong. O que é o King Kong? Jones, Jones. Jones com a camisa número 68, eu pensei que eu tava jogando o Campeonato de Futebol Americano. 68, o ano que não terminou. É, eles estavam com a camisa 68. O Jones, aquele legão vistoso, bonito, sensual. Tirou a camisa. Quando ele tirou a camisa, eu falei, meu Deus, é o King Kong. Mas não importa, amigos. Agora tem Jones, tem Jones de Carioca. Ah, é, é. É, torcida, tricolor de aço. Tentando com uma loura na palma da mão. Chegou a nossa hora. Demorou, mas chegou. Chegou. Vencemos em casa, um espetáculo. O próximo jogo é tranquilo, né, pro Bahia. É, São Paulo. São Paulo no Morumbi. Freguês. Posso te fazer uma pergunta aí, Yuri? Eu passei por cima, não sei se o Bahia será capaz. Freguês. Te dão apenas duas opções. E aí? O Bahia não cai, mas fica ali em décimo quinto, sai da Sul-Americana. E o Vitória cai pra terceira. Ou o Vitória volta pra primeira e o Bahia vai pra Sul-Americana. Qual que você prefere? Vamos lá. Vamos por paz, como diria a Jack. Primeira parte. O Bahia irá para a Sul-Americana. Ai, meu Deus. O Bahia já está na zona de classificação para a Sul-Americana. E começou ontem. Um novo momento. Uma nova fase no Bahia. Não, mas olha só. O Tony te perguntou o seguinte. Calma. Você prefere. Ó, o Bahia. O papai do seu chegou pra você. Ô, o Bahiano, olha só. Você vai pra Sul-Americana, mas em compensação o Vitória sobe. E aí? Agora, você fica ali em décimo sexto. O papai do seu não se mete em jogatinho. E o Vitória cai pra terceira. Olha, eu converso regularmente com o Jesus. Não sei se isso. E Jesus, ele me ilumina. Mas você trata de business com o Jesus. Ele me ilumina. Senhor. E a visão que eu tive ontem foi um milagre. Eu vi o que você ia falar. A carniça. Tá todo mundo de boa lá na Bahia. Tá todo mundo de boa na Bahia. Tá todo mundo de boa. A carniça, ela vai ficar em quinto lugar. Quinto. Ah, você prefere ir assim? Com o mesmo número de pontos do quarto. Senhor. Perdendo cartão amarelo. Não sei se o senhor sabe, o Grêmio está com um jogo a menos que o senhor. E aí? Santos também. Aliás, o Grêmio está com dois jogos a menos que o Bahia. Um. E o Santos está com três jogos. Não. O Santos está com três jogos a menos e o Grêmio a um. Mas não me interessa. Não me importa. Porque eu vivo o momento. Eu não vivo de suposições. Peraí. Então, tecnicamente, o Bahia não está na... Tecnicamente, eu não vivo de suposições. Números são frios. A internet está lá, está lá. Bahia é décimo terceiro. Não interessa. O Bahia ontem venceu com autoridade. O senhor não vem dizer aqui que se o campeonato terminar... Não. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa bem informada. Eu não me emociono com números. Os números estão dizendo que o Bahia hoje é o décimo terceiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Tecnicamente falando, não, né? Não, tecnicamente. E outra, só está na Sul-Americana graças ao clube de regata de baixo da gama. Sim, sim, também me ajudou. Nem capaz de chegar na Sul-Americana com méritos próprios, ele é. E o Flamengo também. Eu agradeço a todos vocês. Ao Vasco, ao Botafogo, ao Fluminense e ao Flamengo. Que falam demais e não ganham de mim. Muito bem. Vamos embora. Tchau. Tem muito tempo ainda. Não, não tem a poesia ainda, demora e tal. Nossa, uma e vinte. Todinho já está se concentrando para declamar. Uma e vinte e dois, então está errado aqui. É, tem muita coisa ainda mais. Bebê, toca outra aí. Peraí, agora o pessoal lá da China, o César Cielo, acho que foi... Não é da China, não. Para não estar errado. O negócio na China, porque o campeonato lá... O negócio da China, o Mundial de Esportes Aquáticos se enxergaram. Exatamente. Aí tem um nadador que foi pego fumando maconha. Dentro d'água. É isso. Não. Dentro d'água não dá, não. O quê? Dentro d'água? Dentro d'água não dá, não. Eu já vi, rapaz, no afogado. Profissa, profissa. Eu já vi que eu mergulho na afogada. O cara bota o bagulho dentro da boca, mergulha. Não, não, não. É. Acesse e depois... Não, não, não. O Michael Phelps foi pegado fumando um... Foi pegado. Fortaleceu. Uma garrafa. Ele foi fotografado, né? Não sabe mesmo, né? Foi filmado. Filmado. Foi filmado. Deu mole. Deu mole. Fagando um bong. Fagando um bong. É, então. Sim, imagina em Xangai. Aconteceu o quê? O Michael Phelps, ele anunciou que ele não vai disputar mais mundiais. Ah, meu Deus. O Olimpíada. É, não. E a Londres pode ser a última Olimpíada do Michael Phelps, que parece muito com o Tevis. Já viu? Olha, lembra da foto do... Ele tem cara de doente. O Tevis é mais baixina. É, mas é a cara do Phelps. O Michael Phelps é um monstro de ganho. O Michael Phelps é o recordista... Ninguém é maior que o King Kong do Bahia. Não, é o maior recordista olímpico de... Ah, mas o Phelps vai parar. O Ian Thorpe disse que é parar também, tá voltando. E aí? Depende, né? Parece que ele tá treinando pra voltar pra algum dia. O cara cansa, né? Dá um tempo e depois volta. Eu gostava daquele holandês que tinha um nome pra arrebentar qualquer louco. O Peter Van der Hogarlander. Não tinha um cara assim. É, Peter Van der Hogarlander. A pronúncia tá errada. A pronúncia tá errada. A pronúncia tá errada. John Weissmiller. A pronúncia tá errada. Por favor, qual é? É Peter Falkenharland. É nada disso. Não é negócio de Falkenharland. Não tem negócio de Falkenharland. A pronúncia correta é Peter Falkenharland. Não é nada disso. Isso é Falkenharland. Mas não era Falkenharland mesmo. Não era Falkenharland. Falkenharland. Vai tomando cuidado com o que você fala, porque aqui é fogo. A Serena Williams ganhou seu primeiro título após a... Pô, ela tava machucada no pé. Serena é a dela, né, bebê? Vai, vai. Você gosta dela, né, bebê? É o que você deseja, né? Eu quero que ela vá na minha casa, dê na minha cara, tira, expulse minha mãe da minha casa. E você fala o que pra sua esposa quando ela chegar lá. Eu expulso ela também. A casa é da sua mãe, não é a sua. Mas a Serena Williams pode fazer tudo. Não é a sua mãe que vive com você, é você que vive com a sua mãe. Você toparia um fio terra da Serena Williams? Eu toparia. Serena Williams, você sente? Eu toparia. Então, ela ganhou o aberto de Stanford. De quem? Stanford. A pronúncia tá errada. A pronúncia tá errada. A pronúncia tá errada. A pronúncia tá errada. Peraí, meu inglês não pode ser jamaicano. A pronúncia está errada. E o dele está errado. A pronúncia está errada. Não tem sotaque na Inglaterra. A pronúncia está errada. Não tem sotaque no inglês. A pronúncia está errada. Não pode ser Stanford? Não, a pronúncia está errada. Não tem sotaque na Inglaterra. O mais importante é que ela ganhou... Ela passou por uma embolia pulmonar. Ela passou por uma embolia pulmonar e machucou o pé Ela ganhou o seu primeiro título Ah, mas é mole também Passou pela embolia pulmonar Quero ver ela jogar com a jogadora melhor Embolia pulmonar é mole Não é mesmo o trabalho Embolia pulmonar é aquela folia fora de época Olha, tem uma crítica a fazer aqui Uma palavra de ordem urgente e necessária Metade dos jogadores do baiô Passaram mal Por causa da comida Vocês manerem aí nessa pimenta Nesse bebê Eu tive que sacrificar um jogador meu De altíssima qualidade, Carlos Alberto Ele teve que sair no intervalo do jogo Porque estava passando mal E vários jogadores do baiô reclamaram Que estavam com problemas intestinais Não, não Não Lopes Maravilha Fala bem isso Depois que ele começou a beber Como é que saem suas fezes lá Nunca mais sou duro Nunca mais É verdade Duro sonho entrando O nome do maldito é Peter Van der Hongenbank Desculpa, Lopes Ele é campeão olímpico Peter Van der Hongenbank Tchau, Tony Vamos almoçar agora Tchau, até logo Professor Grosseria Mal educado Babaca E ele fica regulando aí Ele dormiu hoje Faltando oito minutos Para estourar nosso tempo Ele quer acabar o programa Porque não tem a mínima noção Agora faltam dois minutos Então só acelera o seu destaque aí Falam do tempo Falam cinco minutos Tem a poesia Tem a minha sequência Hoje passou Se você inventou uma poesia Sem consultar os membros Da junta deliberativa É um problema seu Tchau, Tony Ele dormiu Um abraço É, hoje é assim Ele fica manuseando Os membros todos dessa mesa Ele quer manipular De minutos, eu diria De minutos e cansados Tchau e velhos Tchau, Lopes Até amanhã, galera Até amanhã Um grande abraço Tchau É, bebê monstro Tchau Até amanhã Até amanhã Até amanhã, Vaguinho Ah, um beijo a todos Mandar um abraço Uma saudação especial Olha lá como ele fala Meus queridos amigos Da Max Fitch Academy Hoje eu comecei No meu projeto É, hoje eu comecei Na minha Na minha Onde fica essa academia Fica ali na Mário Peragip No meu É, Peter Van der Hongenbank Comecei a nadar Hoje, sensacional Fui muito bem Na prova Forcei muito Porque não há Não há recompensa Sem dor Você tem que lutar Não, você não quer Eu nadei Depois não me criei Passei mal Mas nadei muito Sem dor Vou voltar com força total Tomando bomba A dor é o uniforme do atleta Exatamente Aí a professora Excelente professora Ela fala assim Devagar, devagar Mas não Eu tenho isso aí Dora, cara É vontade A luta Amanhã estreia no boxe inglês Muito legal Tchau, Tavares Um abraço aqui Pessoal da Urubuzada Que tá fazendo cinco anos Hoje é belíssimo Cheio de glória Cheio de vitória Depois que entrou Eu tenho muita sorte Pro Flamengo Parabéns a todos Parabéns Que é o taxista Urubuzada O Marília tá aqui Marília fala alguma coisa aí Dá um alô Alô Boa tarde O cara tá do meu lado Quase sentando no meu colo aqui Problema seu Vaguinha Amanhã estarei no programa Não, não, não Você é aquele do Vaguinho É Vou botar os fritos dele Pra falar Acelera a gente Oi, tava doente Voltei Isso aí Voltou pra onde? Voltou pra onde? Voltou Ah, sim Tô aqui Eu, hein Yuri Tchau Cadê a minha sequência, Yuri? Você não me premiu? Boa tarde A torcida tricolor Voltamos Vencemos a nossa primeira em casa São apenas 13 pontos Que nos separam do líder O cara venceu a primeira em casa É Sim, sim O Flamengo ganhou do Bahia Não Várias em casa Então é o seguinte Nós temos agora 13 pontos Que nos separam apenas do líder E assim seguiremos Vamos juntos Muito bem É Não, acabou O destaque final Não Agora eu vou dar a minha sequência Cadê a minha sequência? Sequência musical Sequência musical Cadê a minha sequência? Sequência musical Você começa Fala aí que eu vou falar aí Ceele Green Fuck You Pera aí Jay-Z E Alice aqui Playboy New York É só trilha Playboy Sequência Playboy Sequência do balanço Sequência do balanço Pera aí, pô Vai, velho Fala aí Aí, tá vendo? Black Eyed Peas Sérgio Mendes Depois Snoop Dogg Esse aí Exatamente o malandro aí Fat Joe É, que mais? É o DJ Baronete De Amirocói Pra fechar Seguência magnível Sequência da Night Sequência da Night Sequência da Playboy DJ Baronete Da Night Diguinho que manda essa lista Pra ele É uma homenagem ao Diguinho Essa sequência Agora é mais um freak Agora é o freak todinho Não posso mandar o beijo? Vai, manda logo o beijo Ela falou que todos estão convidados Pra conviver O evento estiver lá Você pode mandar e-mail Bianca parceira Vamos lá Tem a vinheta? Então solta aí A gente tem que esperar É pra gravar pílula Todinho Poeteiro Tem vinheta ainda Meu Deus do céu Tem vinheta esse bagulho O poema da vez é O vencedor vencido Da poetisa portuguesa Isabel Gouveia Não é fácil amar o que venceu O que leva alguns passos de avançada Que o amor só se oferece ao que perdeu Muito embora com a culpa declarada Todavia o que vence multiplica Sobre si as angústias de perder Interroga, analisa e só complica Aquilo que não pode perceber E quando em esgotamento prematuro Ele aceita uma calma provisória Vem os homens que o lançam contra o muro E atiram ao rosto essa vitória Não tem um batatinha Você tem que interpretar mais Batatinha quando nasce Vai muito frio O que é o negócio de milícia Atira contra o muro Que negócio é esse? Ele pode ler de novo Ele pode ler de novo Fala de novo Mas interviel Interpretando Com muito frio De novo De novo Interpretando Interpretando Dramática Apaga a luz Isso aí Para melhorar Isso aí Isso aí Isso aí Vai Fecha o olhinho O vencedor Fecha o olhinho De Isabel Gouveia Poetisa portuguesa Não é fácil amar o que venceu O que leva a alguns passos de avançada Que o amor Só se oferece ao que perdeu Muito embora com culpa declarada Todavia o que vê se multiplica Sobre si as angústias de perder Interroga Analisa e só complica Aquilo que não pode perceber E quando Em esgotamento Prematuro Ele aceita uma calma provisória Vem os homens Que o lançam contra o muro E lhe atiram Ao rosto Essa vitória Eu tenho uma rima Fechão de ordem Companheiro Fechão de ordem Eu não entendi Pônei Eu queria ouvir de novo Não Vou ouvir agora A sequência de Playboy Solta aí Eu tenho uma rima melhor Para complicar